Aí vamos lá, para finalizar, coloca lá o verso 17 agora, o verso 17, é o 16 né, é o 16, olha aqui, aí pronto, agora isso aqui é para nós, aí Jesus vai encerrar e ele diz o que? Todo mundo bem forte, vamos lá, 1, 2, 3, Eita, aí vai, o 17, vai lá, 17, eita Deus, Se vocês pensavam que Abraão era abençoado, perderam, se pensaram que o Jacozão era abençoado, perderam, Jesus olhou para os discípulos e disse assim, Vocês estão tendo um privilégio, meu Deus do céu, que Abraão não teve, que Jacó não teve, que Moisés não teve, que Elias não teve, que Davi não teve, Vocês estão tendo o privilégio de ver o que os olhos de profetas queriam, o que os olhos de reis queriam, levanta a tua mão e adore a Deus esta noite, Porque Jesus, ele disse assim, coloca aí João 20, 29, só para eles observarem, coloca aí Jorge, quando Jesus olhou, Tomé, Tomé, toca aqui no meu lado, olha as minhas mãos, Aí Tomé não quis mais, ele não quis mais, ele só abriu a boca, e disse como? Senhor, meu e Deus, meu, vamos lá, diga comigo, Senhor, meu e Deus, meu, Senhor, meu e Deus, Aí Jesus disse, Tomé, bem-aventurado, os que não viram, irmão, olha para cá, todo crente que está aqui esta noite, Oh, aleluia, tem irmão que fica dizendo, Deus, eu queria ver, eu queria, Jesus está te dizendo, você é bem-aventurado, porque sem você ver, você acredita em mim, E sabe que eu sou rei, e sabe que eu sou o Senhor, bem-aventurados os que não viram e creram, só quem crer nele, Dê o seu maior glória aqui esta noite, fale em línguas estranhas, adore a ele em espírito e em verdade, é isso que é mistério revelado, Coloca aí Jorge, Lucas, me parece que é 10, 23, para finalizar aqui, 10, 23, vai, olha o que Jesus disse, Só meu filho, libera, e voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular, ele volta para os seus discípulos e diz em particular, Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, vocês são bem-aventurados, porque vocês estão vendo, Vai, 24, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, muitos profetas e reis, Pregaram, anunciaram, falando da minha vinda, mas não me viram, queriam me ver, irmão tem tanto crente que vem para o culto, Sabendo que vem adorar a Jesus, e vem para cá com o espírito de morte, Salmo 122 diz, alegrei-me quando? Vamos a onde? Eu não quero, irmão, eu não quero oferecer ao meu rei, que está vivo o culto morto, eu não venho para cá com o espírito rei de incredulidade, Outra coisa, eu não venho só para o culto para esperar ele me dar, eu venho para dar a ele, porque eu já sei quem é ele, Que ele tem poder, que ele é grande, que ele é rei, aí as demais coisas serão? É assim, mas se eu ficar no culto, Eu só vou dar glória se ele fizer isso bem aqui para mim, pode ir para a tua casa, meu filho, Eu só vou levantar a minha mão, só se ele, não, Jesus disse assim, aquele que tem, lhe será dado, é o que tem, Ou seja, tu já vem com o que tu tem, o Senhor não opera milagres, o que? Lá em João 6, ele tinha o que? Cinco pães e o que mais? E lá no capítulo 4, a mulher que foi multiplicar o azeite, ela tinha o que? Um pouquinho de azeite aonde? Será se tu tem menos um pouquinho na tua botija? As mulheres que foram esperar o noivo, Mateus 25, o que que elas tinham na lâmpada? E o que que elas tinham na vasilha? Azeite! Eita, pergunta aí para o irmão que está do teu lado, tu está com azeite, pergunta aí, Tu tem azeite na lâmpada, tu tem azeite em reserva, tu tem, tu tem, pois Deus vai fazer milagre, Ele diz assim, aquele que tem, lhe será dado, é coisa boa, meus irmãos, Aí ele diz, bem-avento, agora eu vou encerrar dizendo o seguinte, Se alguém profetizar para mim, eu sou crente do mesmo jeito, Se alguém não profetizar, eu sou, eu sou crente, Se tiver milagre, eu sou crente do mesmo, Se não tiver milagre, eu sou crente do mesmo, Porque eu já sou o que? Bem-avento, Porque os meus olhos, Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quando o Simeão pegou a criança nos braços, Ele olhou para a criança e disse, Agora, Senhor, Despede em paz o teu irmão, Olhe para cá, Porque os meus olhos, Meu grande herói, Não tinha cavalo branco, Armadura reluzente, Nem espada, Nem escudo, Meu grande herói, É humilde, Eu já sei, Mas do céu ele era recante, Dono exclusivo de tudo, Meu grande herói, Mudou mesmo a minha sorte, Me arrancou, E eu nem vi o rosto dele, Meu grande herói, É o amigo mais fiel, Como é? Jesus Cristo é o nome dele, Oh, aleluia! Me parece que é 11 e 13, Vê se é 11 e 13 aí de Hebreus, Coloca aí, 11 e 13, Eita, Olha aqui irmãos, Lê pastor Wagner, Todos estes morreram na fé, Todos estes morreram na fé, Sem terem recebido as promessas, Olha para cá, É isso aqui que é crença, Eita glória, Morreram na fé, Sem o que? Ter recebido as promessas, Mas o que é que eles faziam? Mas vendo-as de longe, O cordeiro vem, O cordeiro vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Aí quando foi um dia, João Batista 1, 29 de João, Ele ia passando, E João disse, Olha lá, O cordeiro de Deus, Que tira, Mas os que não tiveram o prazer de João, Os que não tiveram o prazer de João, De longe, O que é que eles fizeram pastor Wagner? Crendo-as, E abraçando-as, Eles fizeram o que? Crendo-as, E eles fizeram o que? Abraçando-as, Abraçaram a promessa, Nem que eu morra, Mas eu acredito, Vocês sabiam que todos os santos da velha aliança, Morreram acreditando no Messias que haveria de vir, E quando Cristo disse, Está consumado, Essa extensão do sacrifício dele alcançou, Todos os santos da velha aliança, É assim, É por isso que o escritor diz, Sem nós, Eles não seriam, Pronto, Rapaz, É coisa linda a Bíblia, Meus irmãos, Aí pronto, É por isso que a Bíblia diz, Ele foi prego aos espíritos, Sabe o que é? Ele chegou lá e disse, Eu venci, O que Abraão falou, O que Jacó falou, O que Davi falou, Sou eu, O Senhor dos senhores, E vocês estão retomidos, Pelo sangue, Que eu derramei na cruz, Mas de longe, Eles viram a promessa, E fizeram o que com ela? Crendo-as, Crendo, E fizeram o que? E abraçando-as, Agarrou, Se agarre na promessa, E deixa o pau quebrar, É assim ou não é? Não, Mas tem Covid, Fica na promessa, Não, Mas estão dizendo, Que São Luís vai se acabar, Tem uma cobra grande, Que tem a cabeça lá no, O rabo dela, Começa lá na estiva, Vai na casa, Não sei da onde, Essa cobra velha, Pode se levantar, Nós não estamos ligando, Até um dia desse, Um pastor me ligou, Pastor Zé, E essa lenda, Você lá me importa, Com lenda irmão, Irmão, Eu quero dizer para vocês, É que nós temos, É o leão da tribo, De Judá, E nós estamos agarradinho nele, Quem está agarradinho nele? Só quem está, Aí olha, De longe, Eita, Diga comigo, De longe, De longe, Eles viram a promessa, Ele vem, Ele vem, E muitos morreram, Sem ver a promessa, Mas eles fizeram o que, Pastor Wagner? Creram, Eles creram, E fizeram o que? Abraçaram, E aí o que mais? Confessaram, Eles confessaram, E disseram, Mesmo que ainda, Os nossos olhos, Não contemplem ele, Mas aqui nós somos, Só peregrinos, E estrangeiros, Porque nós vamos, Morar na pátria celestial, Quem glorifica? Deus, Deus abençoe, Pastor Martins, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Obrigado.